Troca o dia e noite, vem, que estou sem ninguém E assim sigo louco e sem ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém, sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero meu amor chegar Chegar Como a lua e o sol, a lua e o sol Um amor tão infinito, vive ao meu redor Como a lua e o sol, a lua e o sol Um sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Como a lua e o sol Anjo azul Isso me faz ficar sem ninguém, sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero meu amor chegar Chegar Como a lua e o sol, a lua e o sol Um amor tão infinito, vive ao meu redor Como a lua e o sol Como a lua e o sol A lua e o sol Um sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Como a lua e o sol Eu é morta dentro do peito, não esqueço jamais Essa dor consome por dentro, não deixa em paz Só te amar Só te amar Ah, e amar Como a lua e o sol Como a lua e o sol Um sorriso mais lindo, o sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Um sorriso mais lindo, preciso ao meu redor